Estamos diante de uma família destruída em mais uma tragédia no trânsito. No pequeno apartamento que foi adquirido a prestação na região oeste de Goiânia, encontramos a Tairine e os três filhos inconsoláveis. Tairine parece não acreditar na morte do marido, Tiago Oliveira dos Santos, com quem vivia há 17 anos. Está difícil, muito, porque meus filhos são apegados a ele, eu também sou, eu era dependente dele de tudo, emocional, tudo. Porque meus filhos hoje em dia só vê eles assim, tudo triste, porque tirou o pai deles. Eu não sei o que eu faço, a tristeza deles para mim é mais dolorida do que eu muito ter perdido meu marido. Eu falo para minha mãe, para a família dele, que a mulher enterrou nós tudo junto com ele. Os filhos se emocionam ao falar do pai amoroso, brincalhão e companheiro. Como é que você era com o seu pai? Como é que assim eram vocês dois? Muito agarrado. É, na hora que ele ia, ele me dava beijo, eu disse tchau, mas nesse dia não deu como fazer tchau e beijo. Um dia você não conseguiu despedir dele? Foi. Porque ele já me levou para a escola e já foi. Assim foi, eu não consegui despedir. Toda quinta-feira, como era a folga dele do trabalho de noite, nós jogávamos videogame. Aí nós íamos um do outro, porque quando alguém ganhava, o outro perdia. Aí, depois disso, não teve mais nem graça jogar videogame. Essas fotos e vídeos mostram Tiago passeando com os filhos e brincando na piscina. Nicole, que tem 14 anos, conta que além de pai amoroso, Tiago era um confidente dela. Um conselheiro para todos os momentos. E era o meu melhor amigo, né? Não só como um pai, mas ele era um amigo, uma pessoa que eu podia contar sempre. Toda vez que eu chegava da escola, eu deitava do lado dele na cama e a gente conversava sobre como tinha sido o meu dia. Eu perguntava como tinha sido o trabalho dele. A gente tinha uma relação muito bonita, entendeu? A gente conversava sempre e ele nunca deixou de me ouvir. Era sempre que ele perguntava o que tinha acontecido, se tinha sido de tal maneira, se alguém tinha me feito mal. Ele era uma pessoa muito especial. Era muito protetor de vocês. Sim, ele era muito protetor. Tiago, de 34 anos, morreu no dia 5 de maio, depois de ficar mais de 30 dias na UTI do Hospital de Urgências da região noroeste da capital. O acidente que provocou a morte de Tiago aconteceu na manhã do dia 30 de março, quando ele ia para o trabalho. Tiago trabalhava como entregador em um restaurante durante o dia e, à noite, trabalhava em um pit dog de Goiânia. Ele estava nesta moto, que ficou parcialmente danificada no acidente. O acidente aconteceu aqui nesse trecho da Avenida Leste-Oeste, na altura do Jardim Mirabel. Esses veículos que estão vindo aqui estão vindo do Veracruz 2, em direção ao bairro Goiá. De acordo com a versão contada pela mulher, que assumiu estar dirigindo o carro branco, ela estava vindo aqui pela Avenida Leste-Oeste. O Tiago vinha logo atrás. Ela afirma que um carro vermelho teria aparecido próximo ao carro dela, fechou o carro dela aqui na Avenida e ela acabou jogando o carro e acabou atingindo a moto do Tiago. O que chama a atenção é que a moto do Tiago ficou caída, mais ou menos aqui nesse trecho da Avenida. Já o Tiago foi parar perto daquele coqueirozinho, o primeiro coqueiro que aparece ali. Ou seja, foi um impacto grande para que ele parasse a 15, 20 metros do local onde a moto estava. Somente a investigação da polícia vai conseguir esclarecer de fato o que aconteceu. Isso porque há uma versão que conta que o motorista do carro vermelho, ele teria vindo do bairro Goiá, em direção ao Veracruz. Lá naquele retorno, ele fez o retorno e teria entrado aqui no sentido contrário e acabou se envolvendo no acidente. Uma outra versão dá conta de que ele teria saído aqui do Jardim Mirabel, teria entrado nesse trecho aqui na contramão para entrar aqui no Ferro Velho, que fica bem em frente. Os funcionários do Ferro Velho afirmam que não viram o acidente. E como não tem câmeras de segurança aqui nesse trecho, vai ficar bem complicado para a polícia conseguir comprovar qual é a versão verdadeira aqui nesse trecho. Agora, essa versão contada pela motorista do carro branco está sendo questionada pela família do Tiago. Ela apresentou a CNH dela e na hora ela falou que não tinha CNH. E aí quem estava dirigindo, que eu fiquei sabendo pelas pessoas, quem estava dirigindo era um homem. Então, ela assumiu que estava dirigindo, mas não era ela? Não era ela. Então, tem testemunhas? Tem. Que presenciaram que o motorista era um homem? Isto, tem. Os parentes de Tiago e policiais da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito Addict estão percorrendo o trecho da Avenida Leste-Oeste em busca de imagens de câmeras de segurança. Mas até agora o que se tem é o depoimento de alguns envolvidos. Para a polícia, Natália Silva Gonçalves disse que era ela quem estava dirigindo o carro branco de uma empresa de internet no dia do acidente. No depoimento, ela contou que estava dirigindo no sentido bairro Goiá, do lado esquerdo da pista, quando um senhor em um veículo Gol Vermelho entrou na via, obrigando os motoristas a desviarem. Foi nesse momento que, segundo a motorista do carro branco, Tiago bateu no meio fio do canteiro central, desequilibrou e encostou no retrovisor do carro dela. Foi Natália quem acionou o corpo de bombeiros. O motorista de um outro carro, uma Paraty Verde, que teria se envolvido no acidente, fugiu do local antes da chegada da polícia. A polícia não conseguiu identificar essa Paraty Verde, que estaria trafegando no mesmo sentido entre o Conjunto Veracruz 2 e o bairro Goiá. Primo de Tiago, Robson tem um lava-jato que fica a 500 metros do local do acidente. Avisado por amigos, ele chegou na Avenida Leste-Oeste, quando o Tiago ainda estava sendo socorrido pelos bombeiros. Robson conta que, para ele, a mulher que assumiu estar dirigindo o carro branco teria contado outra história. A mulher chegou em mim e falou assim, moço, ele esbarrou no meu carro, eu estava na hora do acidente, mas quem estava dirigindo era o menino. O senhorzinho me fechou, o senhorzinho me fechou e ele bateu no meu retrovisor. O Tiago bateu no meu retrovisor e caiu. Só que ele estava devagar, ele estava devagar, não estava correndo. Se precisar de alguma coisa, eu vou pegar seu número, vou pegar seu número, liga, me informa. Mas ela não ligou. Para você, ela falou que o rapaz é quem estava dirigindo o carro branco. E para a polícia, ela falou outra coisa. Ela falou que ela que estava dirigindo, ele já estava correndo. Para a polícia, ela assumiu que estava dirigindo. Para a polícia, ela assumiu. Lá no depoimento, o que ela, ela estava dirigindo. Com a batida, Tiago fraturou o braço e sofreu traumatismo crâniano. Ele foi levado para o UGOL, Hospital de Urgências da região noroeste de Goiânia, onde ficou mais de 30 dias na UTI. Chegou a apresentar melhoras, mas no dia 5 de maio, ele morreu. A família conta que tem poucas informações fornecidas pelo hospital. Ele chegou a sair da UTI, né? Chegou, ficou cinco dias no quarto. Comigo. Aí, você sabe o que aconteceu? Não. É a dúvida que eu tenho até hoje, o que aconteceu. Ele ficou 30 dias na UTI, depois de uma melhorada foi para o quarto, cinco dias depois ele morreu. Isto. No quinto dia, ele morreu. Mas explicaram para você por que ele morreu, qual foi a causa da morte depois que ele tinha voltado para o quarto? Ainda não. Até hoje, não. A moto de Tiago, segundo a família, só foi periciada 15 dias após a morte do entregador e quase dois meses após o acidente. A moto está guardada no lava-jato do Robson, primo da vítima. Essa versão contada pela mulher que assumiu estar dirigindo o carro branco é questionada pelo Robson. Isso por causa da situação da moto. Robson, o que te faz acreditar que o Tiago não bateu na traseira do carro da mulher que estava dirigindo? É porque a moto dele... O primeiro lugar que você tivesse batido na traseira dela, a bengala e a roda tinha amassado, tinha amassado. Tanto que aquele amassou só, quebrou aqui. Aqui quebrou, foi com a pancada. Ao cair no meio-fio. Ao cair no meio-fio. Aí, ele não deu nada na cabeça dele, não deu nada assim. Ele só quebrou o braço na queda. Eu acho que ela que bateu nele. Ela e o senhor fechou ele e bateram nele. Esse tirou a vida do meu primo. O local onde aconteceu o acidente, que tirou a vida do Tiago, é muito perigoso. Nesse trecho da Avenida Leste-Oeste, não tem lombadas eletrônicas e nem radares. A velocidade permitida é de 60 km por hora. Só que sem fiscalização, os veículos passam por aqui em alta velocidade. Em pouco tempo na Avenida, nossa equipe flagrou muitos motoristas apressados. Antônio, nesses oito anos trabalhando com caldo de cana aqui, já viu muitos acidentes? Muito, Lárez. Muito mesmo. Muita excesso de velocidade aqui é tremendo. Nos dois sentidos? Nos dois sentidos. Ninguém respeita 60 km por hora. Só passa mais de 100 km por hora aqui. A placa ali está dizendo 60 km por hora, mas ninguém respeita. Ninguém respeita. Aqui ninguém respeita mesmo. E esse trecho aqui é muito perigoso? Muito perigoso. Tem pó lombada aqui. Porque os veículos vêm em alta velocidade. Lá para você ver lá em cima, como é que eles vêm lá. É correndo mesmo. Então, se várias pessoas já foram envolvidas em acidentes aqui. Não só o Tiago, não. Foi muitas pessoas que já mostrou aqui. Para cobrar sinalização na avenida e agilidade nas investigações, amigos e parentes do entregador Tiago Oliveira dos Santos fizeram um protesto no canteiro central da Leste-Oeste, no exato local onde Tiago sofreu o acidente. Nós estamos aqui, ó, nessa manifestação pacífica, pedindo justiça pela morte de mais um inocente. Isso não pode continuar. Um inocente, trabalhador, que deixou aqui, ó, três filhos pequenos, esposa, tá? Ele tinha uma família. E tudo isso aconteceu por falta de sinalização, por imprudência. Então, nós pedimos justiça para ele. A mulher de Tiago denuncia que a polícia civil só começou a investigar o acidente depois que a família contratou um advogado. No dia do acidente, policiais civis não estiveram no local. A delegacia que investiga crimes de trânsito teria informado para a família que só poderia ir ao local se tivesse ocorrido morte no dia do acidente. Como Tiago foi socorrido com vida, a família deveria registrar um boletim de ocorrência para que a polícia pudesse investigar o caso. Esse boletim só foi feito após a morte do entregador. Tairine revela que o marido tinha muitos planos. Trabalhava em dois empregos para conseguir montar o próprio negócio e dar qualidade de vida para a família. Sonhos que foram interrompidos por causa de mais um acidente de trânsito. Além da dor e da tristeza, a família do entregador tenta agora se reerguer, já que o Tiago era quem sustentava a casa e a família. Daqui para frente, só Deus para saber. Só Deus. que a gente não sabe como é que vai ser. Ele era o provedor? Era. Ele era o que cuidava de tudo. De tudo aqui dentro. Até das... De tudo. Da minha saúde, da saúde dos meus filhos. Eu não sei como eu vou fazer. Eu não sei como eu vou fazer.